Olá meninas, espero que estejam todas bem. Hoje a minha homenagem vai para todas as mães. Para as mães de bebês e crianças pequenas, cujo trabalho e dedicação nunca termina, os dias são sempre agitados e algumas noites em claro. Para as mães de adolescentes, que além de tudo ainda são motoristas, professoras, cozinheiras, psicólogas e conselheiras de seus filhos, pelas mães cujos filhos já cresceram e deixaram seus ninhos. Acredito que a maioria das meninas que me acompanham estão nesta fase. Mas alegrem-se meninas por termos formado homens e mulheres de bem e que o sentimento de casa vazia se vai quando chegam os netos. Que neste dia das mães, todas nós possamos receber dos nossos filhos um abraço cheio de gratidão e admiração. Mas hoje vou fazer uma homenagem à minha mãe. Desde pequena aprendi com ela a amar a Jesus e a cantar meus primeiros corinhos. Sabia de coros, versículos como Deus é amor. Aprendi também o respeito e a educação para com os outros. Aprendi que devia fazer sempre as coisas certas e que os erros trazem consequências. E como tinham. Aprendi a orar antes das refeições e dar graças por tudo. Ela me ensinou que eu posso dormir tranquila, pois Jesus está sempre comigo. Me ensinou que a vida não é fácil, mas que eu tinha que me esforçar e estudar e não medir esforços para isso. Aprendi o quão difícil é cuidar da casa quando ela dividia tarefas comigo. Aprendi que os meus irmãos eram presentes de Deus para mim. E por isso deveria amá-los e cuidá-los sempre, tê-los sempre por perto, criando laços de amor para a vida toda. Já briguei muito com ela na adolescência. Discutíamos bastante, mas hoje eu adoro conversar com ela. Posso me abrir, buscar nela um colinho, palavras de conforto, de força e até uma oração. Mas o mais importante que ela me ensinou foi pedir perdão. Não tenho nenhuma dificuldade com esse ato. Me ensinou a conquistar o meu lugar no mundo, o que não foi fácil. Mas ela me ensinou a ser batalhadora, acreditar nos meus sonhos e buscá-los. Ela me ensinou a não me intrometer no que não sou chamada, especialmente em relacionamentos. Confesso que essa lição eu ainda estou aprendendo. Mas sempre quando eu precisei dela, ela me ajudou muito, me aconselhou e me apoiou. Ela sempre deixou claro que em primeiro lugar está a minha felicidade. Aprendi com ela também a lidar com os meus medos. Quando trouxe uma palavra de que Deus estava no controle de tudo. E que Ele tem preparado sempre o melhor para nós. Aprendi que devemos viver com amor e alegria a cada dia. Aprendi a valorizar a família através do exemplo dela. Aprendi com ela que as fotos dos portas-retratos nos trazem lembranças de momentos importantes e felizes das nossas vidas. Minha casa é cheia deles. Aprendi com ela também que a casa cheia de pessoas é alegria. Saber receber com uma boa mesa e um cafezinho que não existe nenhum igual ao dela é saborear cada minuto com as pessoas que amamos. E que na cama da vovó cabe todo mundo. Minha mãe Cecília foi e é uma peça fundamental para a pessoa que eu sou hoje. Não mais criança, né? Porque hoje eu já sou esposa, mãe, sogra, avó. Mas nunca deixei de ser filha dela. Ela está hoje com 80 anos e neste ano ela me ensinou a maior lição da minha vida. Quanto forte e confiante em Deus precisamos estar. Ela superou um câncer e todas as dores que Ele pôde trazer. Eu aprendi que toda a força que ela teve veio do nosso Deus e que Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Se ontem eu era a menina que ela cuidava, hoje eu sou a filha que cuida. Não porque ela fez isso por mim, mas porque ela me ensinou a amar. Ensinou o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro e o que é amar. Não existe mãe perfeita. Todas nós erramos tentando acertar. Mas eu ainda estou aprendendo com ela e desejo aprender ainda por muitos anos. Te amo muito, mãe. Um beijo. Não espere ser tarde demais para você fazer a sua homenagem. Para você dar um abraço na sua mãe. Para você dar um beijo no seu rosto. Invista um tempo com a sua mãe. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. Se você não tem mais a sua mãe do seu lado, ela já se foi para os braços de Jesus, não fique triste. Lembre-se de todos os momentos felizes que você teve com ela. E louve ao Senhor pelo tempo que Ele permitiu que você passasse ao lado dela. Aproveite este final de semana para homenagear as mães. Por mais que estejamos em tempos de distanciamento social, use esse tempo para cuidar, amar e presentear de uma forma diferente. Ligue, agradeça e demonstre mesmo que de longe. As mães são um presente de Deus nas nossas vidas. Portanto, nada mais justo que agradecermos a Deus por suas vidas e cuidar de cada uma delas. Meninas, um ótimo e abençoado domingo. Feliz dia das mães. Um beijo para todas e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!